Olha, o Balanço Geral está de volta e até... o prazo é quando é a declaração? 30 de abril. 30 de abril, pronto. Até o dia 30 de abril nós vamos ter o prazo para a declaração de imposto de renda. Mas é importante que você fique antenado para não deixar como o brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora e congestiona o sistema, é uma confusão danada. E será que é verdade que quem declara o imposto de renda primeiro recebe a restituição primeiro? Você vai saber agora, estou recebendo aqui os contadores Gleide Selma Santos, que é a presidente do sindicato das empresas de contabilidade aqui do Estado. E também o José Valdo Mota, que é diretor do sindicato. Eles vão falar exatamente sobre declaração de imposto de renda, dicas para você facilitar a declaração e, sobretudo, fazer a declaração, como eles estão usando na camisa aqui, declare certo. Ou seja, procure um profissional habilitado para fazer a sua declaração. Gleide, prazer em cumprimentá-la. José Valdo, prazer em tê-los aqui. É verdade que quem declara primeiro recebe a restituição primeiro? Bom dia. Bom dia, Fabio. Bom dia a todos. Na verdade, existe um cronograma da receita para essa restituição. Geralmente quem recebe primeiro são pessoas idosas, pessoas deficientes, e depois vem o cronograma daqueles que realmente entregaram primeiro. Então não tem ligação com... Não, porque na verdade tem a prioridade de pessoas mais velhas e deficientes que são prioritárias. Certo. E qual a vantagem de não deixar para a última hora? Bom, a vantagem é você ter um cuidado maior para não esquecer nada na sua declaração, porque se você esquece alguma coisa e retifica, você fica por último. Então o problema se torna maior se você tem restituição. Geralmente quando você faz uma declaração e precisa retificar a sua declaração, a restituição fica por final do ano. Então se você poderia receber em julho ou em agosto, você só vai receber em dezembro. Por isso se você fizer logo, você vai ter a oportunidade de apresentar algum documento, você tem prazo para isso. Isso. José Valdo Mota, que está aqui conosco, quem é que deve declarar imposto de renda? Basicamente são aquelas pessoas que tiveram rendimentos superiores a R$ 28.559,70, basicamente de referente a rendimentos tributáveis. Como também aqueles contribuintes que... Só para a gente entender, porque às vezes essas pessoas que receberam R$ 28.599,70. R$ 259,70. Isso durante todo o ano de 2017. Perfeito. No ano de 2017, de janeiro a dezembro, seja lá qualquer período ou somatório de todos os meses. Isso de rendimentos tributáveis, tá? Mas tem também aqueles casos dos contribuintes que receberam rendimentos isentos. É isso que eu ia lhe perguntar, quais são os rendimentos que não são tributáveis. Qual a diferença de rendimentos tributáveis? Os rendimentos isentos são aquelas pessoas que não pagam imposto referente à sua renda. Então, recebem, por exemplo, dos aposentados que recebem rendimentos superior, com idade superior a 65 anos, que ele tem um percentual de isenção maior. Ou aquelas pessoas que têm doença grave, algum tipo de doença grave. Porque aí os rendimentos não são tributáveis. Exato, são isentos. E os tributáveis é justamente aquelas pessoas que pagam normalmente o imposto de renda. Salário... Salário, profissionais liberais, sejam liberais, autônomos, empresários, pessoas físicas, de um modo geral, que exercem atividade, pagam. É difícil fazer o preenchimento lá daquela guiazinha de declaração do imposto de renda? Na realidade, como nós somos profissionais da área, inclusive, eu já estou há mais de 20 anos já no mercado da contabilidade, é tranquilo porque, primeiro que a gente se qualifica para isso, a nossa profissão da contabilidade, fazer uma das ações é fazer o preenchimento das declarações. Então, é simples, nós temos cuidado quanto ao atendimento da legislação, né? Fazer com que o preenchimento seja feito de uma forma correta. Por isso que sempre a gente recomenda que você, contribuinte, que porventura vier fazer a sua declaração, procure um profissional que seja habilitado ao Conselho Regional de Contabilidade, que aí tenha certeza que a declaração será feita de forma correta. Quem é que entra na balha fina? Normalmente, basicamente, são quando eu costumo falar bem assim, o fato de fazer a declaração de forma correta, às vezes a receita quer ter uma comprovação, o contribuinte tem que comprovar que ela esteja correta, né? Por exemplo, tem um exemplo comum que eu tenho um caso direto lá no escritório, que o cliente tem sete filhos. Todos os anos é retido em malha a declaração dele, por conta que são vários filhos, né? Ele tem que provar que tem os sete filhos. Mostrar. Mesmo incluindo o CPF, né? Que, por exemplo, há alguns anos já passou a obrigatória de alguns contribuintes colocarem, ou melhor, os contribuintes colocaram o CPF a depender da idade, é exemplo esse ano que é obrigado a partir dos oito anos, né? Então, mesmo incluindo, reteve. Mas não é sempre por algum erro na declaração. É porque é aquele caso de verificação, ver se as informações estão realmente fidede. Também, hoje em dia, existe um batimento de informações entre o que você informa na sua pessoa física e aquilo que as empresas informam para a Receita Federal. Então, às vezes, até uma questão de um centavo de diferença, é o sistema que faz esse batimento. Aí, a pessoa fica com a pendência na Receita, não é nem por erro na declaração, às vezes por uma bobagem. Então, a pessoa vai lá, corrige. A senhora, Gleide, é presidente do sindicato e existe no ramo da contabilidade muitas pessoas que não são contabilistas, que não têm a habilitação legal para, por exemplo, preencher a declaração do imposto de renda e fazem? Qual a orientação que você passaria nesse sentido? Veja, a gente sempre orienta que o ideal é procurar um profissional da contabilidade. Mas tem aquelas pessoas que não são contadores, mas que, se realmente tiveram interesse, o programa é autodidático. É só ler realmente e você consegue preencher. Agora, se tiver dúvidas, nós vamos estar durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, no Shopping Jardins, com essa campanha Declare Certo. É uma campanha que é da Federação Nacional de Contabilidade. Durante todo o mês de abril vai estar sendo feita essa campanha a nível nacional por todos os sindicatos filiados. Aqui no Estado de Sergipe nós temos uma parceria com o Shopping, com a disponibilização do espaço. Temos o apoio também das outras entidades parceiras, que é o CRC, o Sindiconte, a Academia Sérgio Pana de Ciências Contábeis e também o projeto do PVCC. E nós vamos estar lá tirando dúvidas para essas pessoas que resolverem fazer a sua declaração. Ok, Gleide, muito obrigado. José Valdo também. E fica a dica para você que não declarou ainda o seu imposto de renda, procure um profissional habilitado para você não ter problema de receber a cartinha lhe convocando para uma visita porque você ficou na malha fina em função de uma declaração incorreta. e ninguém que está nesta faixa que o José Valdo falou, que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.599,70, ninguém pode deixar de declarar o imposto de renda. Deixar de declarar o imposto de renda é crime, não tem jeito. E a mordida do leão, meu irmão, é pesada. É verdade. Gleide, um abraço para você, parabéns pela campanha. Muito obrigada pelo espaço. José Valdo, obrigado também. É a campanha Declare Certo para você fazer a declaração do seu imposto de renda. Não tem como correr, meu amigo. No imposto de renda não tem como correr.